Fala pessoal, mais um vídeo da parte 1, dessa vez trazendo a guitarra do Antonio Carlos, uma Fender Stratocaster, powered by Holland, ou seja, é aquela que tem o captador hexafônico aqui na ponte, e ela veio para um setup completo, a altura das cordas está incomodando o Antonio, é uma graça essa guitarra, me lembrou a do Eric Clapton de cara, e ainda de brinde tem um mini flamed aqui no braço, olha isso, surreal, essa guitarra é mexicana, fantástica, vou iniciar os procedimentos, já fiz as fotos, lembrei de gravar, vou iniciar os processos aqui, então se cuidem e fiquem ligados que vocês vão acompanhando aí o desenrolar dessa história, um abraço!